Olá pessoal, hoje eu vou estar demonstrando pra vocês como baixar jogos de computador de uma maneira mais fácil, sem estar precisando de ficar buscando em sites obscuros aí, com risco de pegar algum vírus, alguma coisa. Hoje a gente vai utilizar o programa Hydra Launcher, talvez algum de vocês já conheçam, mas eu vou estar apresentando ele pra vocês, um modo de instalação, de utilização mais prático aí. Vou deixar esses dois links na descrição e a gente vai utilizar eles dois. Primeiro a gente vai utilizar esse link, só colar no navegador, pra acessar a página do Hydra Launcher no GitHub. Aqui tem todas as opções de download, o download do instalável e o download dele portátil. Se porventura, às vezes quer baixar só um jogo, não quer manter o Hydra Launcher instalado na máquina, então é só baixar o portátil, vai abrir e utilizar e ele vai funcionar dessa forma, não vai instalar nenhum arquivo dentro do seu computador. Tem também opções para Linux, se caso alguém utiliza o Linux aí. Então, essa é a última versão atual, 3.0.4, tá bom? Então a gente vai primeiro fazer o download de qualquer uma dessas opções, eu vou fazer o download do setup, tá? Já até tem aqui o download que eu estava fazendo. A vantagem desse instalador, pessoal, ele funciona como se fosse uma Steam, como se fosse uma Epic Games Launcher. É uma biblioteca, onde pode ser feito o download e fazer a instalação, sem precisar ficar passando por propagandas, encurtador de links na internet, às vezes não acha o jogo, ou a pessoa que não tem muito conhecimento, não tem a prática, às vezes instala algum outro aplicativo desconhecido no computador, enfim. Aqui é mais para facilitar, tá? Então vai executar o Hydra Launcher, no caso, eu não vou executar porque o meu computador já tem ele instalado. Se porventura o Microsoft Smart Screen aparecer aqui, é só clicar em mais informações e executar assim mesmo, tá bom? Assim que executar, vocês vão fazer a instalação. Pode escolher apenas para o usuário atual ou para todos, irem próximo, próximo, próximo até o final e concluir a instalação, tá? Terminada a instalação, ele vai estar com o Hydra, vocês vão abrir o aplicativo, essa é a interface dele, vou deixar a tela cheia para ficar mais fácil. E aqui tem um catálogo de jogos, tá? O catálogo são todos os jogos encontrados na internet, que já saiu alguma versão não oficial, digamos assim, da Steam Verde, tá? Então aqui tem a opção do, por exemplo, Dragon Ball. Aqui é a interface, tem a opção de ver vídeos, imagens de gameplays, algumas informações relevantes, como requisito mínimo para rodar, quase tudo em português, tá? Alguns jogos vão estar em inglês, mas a maioria está em português, a descrição tudo certinho, tá? Vocês vão clicar em ver opções de download, aqui vão estar todas as opções de download para estar baixando o jogo. Aqui vem a data onde o jogo foi inserido. Eu aconselho baixar jogos mais recentes, por quê? Muitos aqui são torrents. Deixa eu ver se o Dragon Ball aqui, por exemplo, é torrent. Então, o torrent, ele faz o download, podendo ser pausado, retomado na hora que quiser, porém ele depende de pessoas para estar semeando esse download. Se não tiver as pessoas para semear, o download não é feito. E se não tiver uma quantidade razoável, o download demora muito. Então, eu aconselho esse mais novo, os links mais novos, porque provavelmente vão ter mais pessoas semeando. Às vezes, se pegar um link mais antigo, aí, infelizmente, vai ficar mais demorado. Tá uma musiquinha passando aí só, claro. É, pessoal, não repara não, porque aqui tem muito barulho externo, mas enfim. O intuito é só ensinar mesmo a fazer o download. Quando vocês fizeram o download, muito provavelmente, foi um dos problemas que eu enfrentei, quando vocês clicarem no jogo, vai estar aqui, sem opções de download disponível. Não vai ter nenhum link de download para estar feito, para fazer esse download. Porque o Hydra Launch, ele pega um link de algum site e transforma esse link em uma biblioteca de downloads dentro do aplicativo. Por isso que eu estou disponibilizando esse outro link aqui, que é o Hydra Links Cloud. Esse Hydra Links, ele vai conter uma biblioteca de links aqui, disposta pela comunidade, né? E esses links a gente vai copiar e colar para aumentar a biblioteca do Hydra, tá? Esses links são atualizados, pode sair outros amanhã, semana que vem e tal. E aí, vocês sempre fiquem atentos a esse link, esse site aqui, essa página, tá? Vocês vão vir nela aqui, vai clicar em copiar link, tá? Vai vir em ajustes, fontes de download, tá bom? Adicionar fonte e aqui vocês vão colar o link copiado lá na página. Por exemplo, eu peguei desse Atop Games agora como exemplo. Vai clicar em validar, aí já adicionei essa fonte. Vou remover ela aqui só para me mostrar para vocês. Validar, vai aparecer a Atop Games e as opções de downloads aqui, 547 opções de downloads encontradas. Vocês vão importar, tá? E pronto, já está importado aqui. Aí vocês veem em catálogo, escolhem o jogo que vocês vão querer. Por exemplo, aqui. Agora eu vou, ó. O primeiro aqui, tá? Aqui já vai aparecer a opção de ver opções de download. A mesma coisa que eu falei antes, todas as informações relevantes. Vamos clicar em ver opções de downloads. E eu geralmente escolho o último e vão clicar aqui, iniciar download. A partir do momento que clicou em iniciar download, o download vai vir para essa tela aqui. Vê que já tem alguns, alguns, algumas pessoas semeando e o download já foi iniciado. Assim que terminar o download, vocês vão... Esse botão de pausar vai mudar para instalar. Aí é só clicar em instalar. Ou, se vocês preferirem instalar manualmente, os downloads, por padrão, vem aqui na pasta downloads. Por exemplo, aqui. O God of War está baixando. O Ni no Kuni, que foi um jogo que eu baixei recentemente, ele já está aqui. Eu poderia clicar em instalar aqui. Automaticamente ele reconheceria o instalador e já ia instalar. Ou eu posso vir aqui e instalar via setup. Tá bom? Então é isso. Aí é só seguir os passos de instalação e o jogo será instalado na máquina. Tá bom, pessoal? Então todos os links necessários vão estar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha o vídeo aí se foi interessante para vocês, se ajudou. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que a gente vai estar tirando essas dúvidas aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.